Escobemos ao Salmo Reis Jesus que temem o Senhor Entre os seus caminhos Reis Jesus que temem o Senhor Reis Jesus que temem o Senhor Reis Jesus que temem o Senhor E viram-se os caminhos No trabalho de tuas mãos Acho que tem Se as filhas E a fé E isso se tem Em nos amor E a fé 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 Amém. 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 Vamos aclamar o Santo Evangelho. Amém. Amém.